Boa dia pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Vamos hoje a uma nova categoria, uma super dica Uma super dica aqui no canal De um site que eu achei muito bacana Para ver filmes ou séries Aqui lançamentos recentes Vamos ver séries Filmes de ação, de animação, de aventura Bibliografias, comédia, crime, documentários, drama Eróticos, de família Jaca dos anos animados Fantasia Oroeste Viação científica Guerra, História, Mistério Música Nacional Romance Vamos estar aqui a ver Vamos estar aqui em diversas categorias E os filmes veem-se muito bem Eu vou só tirar aqui o som Para não ter problemas com os sons dos vídeos Por causa dos dedos a trás, mas aqui não dá ação Ainda há pouco estive a ver um, está espetáculo Vem sim HD, espetacular Mas já sabe que as vezes se carregam e vai para o outro lado As publicidades dos sites que são Grátis, já se sabe que tem que ganhar uma coisa Bem, vamos tentar aqui este Prontos Este, por acaso, não tem a opção de legendas É se assistir em um brasileiro, não é? Mas há pouco, por acaso, há pouco que eu vi Tinha Tinha legendas, qual é que foi que eu vi há pouco? Não sei Alguns têm legendas, outros não Depende Depende do filme, não sei como é que é Aqueles que funcionam isto Vamos por aqui, as 32 balas Este também é só de lado Prontos, mas para que vocês veem Vocês vão ver Qualidade da espetáculo, claro Para a frente, ó Qualidade, filme, corre Que é uma maravilha Corre muito bem Eu gosto Eu gosto Eu gosto E as costas também vão gostar Prontos Para quem gosta de ver filmes E séries, não é? Não é só filmes, é filmes e séries Se vêm aqui Pronto, aqui em início Podem pesquisar aqui por filme Se vocês quiserem Vamos aqui a séries Tem bastante séries Para se ver Para quem gosta de séries Está espetáculo Tem as temporadas todas Por exemplo, vamos ver aqui Um que eu gosto bastante de ver É este aqui O Iron Iron Prontos, tem aqui as temporadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prontos Estão aqui os episódios De cada temporada Acho que está engraçado Prontos, é só Só vocês darem uma vista de olhos Hum? Não custa nada Bem, quero me alongar bastante no vídeo É só para dar uma dica Num site de filmes e séries Que eu acho que já Já o conheço Estou a testá-lo para aí Há duas semanas E tenho visto os vídeos bem Para deixar-se de ver Pode acontecer Mas até de momento Porque eu testei Está bom E agora já sabem Como é que é o nosso canal Ativem o sininho Subscrevam o canal Vejam o nosso conteúdo Se gostam Se não gostam Nem vejam Não é um perigo Ninguém a ver Portanto já era o vídeo Era este Super dica De ver filmes online Em HD espetáculo Já sabem Um beijinhos e abraços Fui Tchau Tchau